Hoje são 20 anos, nós vamos ver nesse vídeo resistir à tirania depende de nós. Como todo mundo sabe, nós, o povo, estamos sendo levados à miséria, ao desemprego, com pandemia, com lockdown, com cerceamento de liberdades, com uma série de restrições que estão nos impondo governadores e prefeitos pelo país inteiro. E com a fome e com o desemprego, com a pobreza, as pessoas famintas são incapazes de reagir, não vai haver reação violenta, não vai haver revolução nunca. O povo desarmado e aquado jamais vai reagir, a menos que eles vão implorar por comida, como fazem na Venezuela, como faziam lá na União Soviética, ou então eles vão pedir auxílio para o governo, essas coisas. Então eu trago para vocês um alento, umas sentenças aqui de um juiz de São Paulo e de uma sentença de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dão um novo alento. Eles mostram nessas sentenças a ética, o direito, a moral e a ciência, tudo condensado numa decisão judicial, que mostra que estão cometendo no Brasil é tirania, é um uso revolucionário da pandemia para massacrar, para oprimir o povo, o povo mais desfavorecido, o povo pobre. Outro dia eu fiz um vídeo e falei sobre que eu sou contra esse negócio de lockdown e essa mania que eles têm de não quererem fazer outros tipos de tratamento, senão a vacina. A esquerda só quer vacinar, vacinar, vacinar. Acontece que não existe vacina no mundo ainda. As vacinas estão sendo feitas agora, desde o ano passado que eles estão pesquisando e tentando achar uma vacina que seja 100% eficiente. E o governo já comprou essas vacinas, mas a esquerda quer incomodar e derrubar o presidente. Não é assim. Eu acho que todos os tratamentos alternativos são válidos. Qualquer medicação, qualquer tratamento médico é válido. O que se visa é curar as pessoas, é ajudar o paciente, não deixar ele morrer ou ir para a UTI com falta de ar. Então, falam que a corda está esticando. A corda já esticou, já arrebentou. O que mais que falta acontecer no Brasil para as pessoas entenderem que nós estamos numa ditadura, nós estamos vivendo uma exceção, um regime de exceção, pior talvez do que a Venezuela. É uma ditadura do Poder Judiciário que vem através dos prefeitos, dos governadores da esquerda. E os governadores e os prefeitos e suas milícias, suas guardas municipais algemando, prendendo, tomando as mercadorias das pessoas, dos ambulantes. Então, resistir é a nossa única solução. E como é que nós vamos resistir? Vou mostrar nessas sentenças aí. Então, tanto se falou em corda esticada, como eu vinha dizendo, em corda esticada, que a corda vai arrebentar, não sei o quê. Mas, enfim, essa corda já arrebentou há muito tempo e arrebentou nas mãos dos ministros do Supremo, através do Foro de São Paulo, a pedido do Lula, ladrão, que está solto, do Zé Dirceu, que comanda tudo por fora. Então, a corda já arrebentou, não tem mais nada para arrebentar. Isso aí é uma ficção. As pessoas ficam fazendo essas alucubrações aí. E a secessão dos estados, os nossos 26 estados e um território foram desmembrados. Eles estão... O próprio presidente está proibido de interferir nos estados nas ações de controle da pandemia. Não pode interferir nesse estoque de recolher que os governadores e os prefeitos fizeram aí. Além de fazerem o STF lá soltar o bandido Lula como mocinho e transformar o juiz em bandido. Então, nós viramos essas 27 republiquetas aí, cada uma com as suas leis inconstitucionais, com os seus decretos. Cada governador, cada prefeito é um rei ali que faz o que ele quer e manda prender e manda... Fecha tudo e proíbe as pessoas de andar no sol, de ir na praia, confina as pessoas em casas, fecha o comércio. Isso aqui está uma zona. Desculpa a palavra. Então, esses políticos que estão lá, esses senadores, a metade com o rabo preso, a metade são bandidos, aqueles deputados 364 que votaram pela prisão de um colega, são todos deputados de esquerda. E esse pessoal de esquerda, eles fazem a vontade das bases. Eles trabalham para os seus eleitores, para as suas bases. Lá é a bancada evangélica, a bancada da escola, a bancada dos laboratórios, a bancada da indústria, a bancada não sei do que. Tem as bancadas, tem os lobistas, e tem os senadores, os deputados. Um trabalha para o narcotráfico, outro trabalha para os bandidos, outro trabalha para o LGBT, outro trabalha para os movimentos sociais, MST, CUT, UNE, OAB, sindicatos. Minha coisa, eles não estão lá para ajudar o povo, para ajudar o cidadão, para ajudar coisa nenhuma. Estão lá para fazer o lado deles. E lá, como eles têm o rabo preso, eles jamais vão se insurgir contra qualquer medida arbitrária que venha de outro poder. Inclusive aceitam e se ajoelham para o STF, como eles fizeram aí. Então, meus amigos, nós perdemos uma geração e não têm mais o que fazer. Talvez daqui a 20 ou 30 anos, se as pessoas conseguirem se preparar e conseguirem desaparelhar um pouco o Estado, talvez se votem e se elejam pessoas democráticas, conservadoras, de direita, mas não sei. Isso aí vai custar. Então, pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse canal aqui. Meu canal é César Ramos. E eu vou deixar o link aqui embaixo, no meu site justiciapolitica.com, onde vocês terão essas sentenças aqui, nos vídeos de São Paulo, para baixar. Porque essas sentenças aqui é um salvo conduto, é uma aula, é realmente um estudo profundo, tanto de ciência, porque eles usam, baseado em pesquisas científicas e de publicações científicas, sobre lockdown, sobre doença, sobre vacina, fala em ética, fala em direito, fala em moral, e diz que essas atitudes tomadas até agora são completamente incondicionais, arbitrárias, abusivas, estão abalando o Estado de Direito, estão transformando, como disse o desembargador de São Paulo aqui, transformando os municípios em ditaduras, transformando, aqui que ele disse, Estado de sítio do município, Estado de sítio municipal, Estado de sítio estadual, uma coisa absurda, que só o presidente da república poderia decretar isso com ouvido ao congresso e o conselho da república, não é assim, chega aí e fechando tudo e fazendo o que eles fazem, então pessoal, eu perdi no meu canal esse mês, dezenas de inscritos, porque eles saíram, porque eu comecei a falar mal desse lockdown, isso aí está comprovado que não surtiu efeito em lugar nenhum do mundo, eu perdi os inscritos, isso aí vai desmotivando a gente, eu não ganho nada para fazer os vídeos, eu sou um patriota, eu quero ajudar as pessoas, tem uma biblioteca ali com várias, dezenas de livros para serem baixados, para as pessoas lerem, tem matérias publicadas, tem 420 vídeos aqui, importantes sobre isso, porque tem conhecimento, tem cultura, pelo menos eu fiz alguns cursos, e tem gente ignorante dizendo bobagem na internet, e o pessoal adere, a gente não ganha. Obrigado.